tá testando um dois um dois um dois testando um dois sbb hqk sbb hqk hehehehe boa noite a todos boa noite meus amiguinhos ai do youtube bem-vindos a mais um vídeo aqui no nintendo dreaming eu sou maury júnior e hoje é dia de streaming resident evil revelations 2 acabou de ser lançado pro console e ai como ele tava relativamente barato acabei pegando ele na conta americana pelo aplicativo lá o eu esqueci como é que é o nome save coins a versão mais barata era a versão americana então acabei pegando aí tem três pessoas online olha eu comprei um headset pra mim pra melhorar esse streaming live streaming e eu queria saber como é que tá se tá bom o retorno ai eu não consigo ouvir pra galera que tá acompanhando a live aí olha aí os portela marcos roberto dando boa noite aí pra gente boa noite cara boa noite o fábio silva também tá por aí tem sete pessoas online agora ao vivo aqui 7 pessoas deixa eu colocar aqui o jogo olha quem for chegando ai quiser me adicionar no facebook desculpa no facebook não no switch tá ai meu friend code pessoal que gosta de acompanhar a gente gosta de jogar online que gosta de marcar jogatina online olha o tulo brasileiro vou jogar no modo doc amigo é o portela perguntando ai vou jogar no modo doc e vou começar testando pelos joycons separados porque eu gosto logo de testar como é que tá o hd rumble que é o que a galera geralmente pergunta sempre com relação ao jogo aos jogos que usam esse recurso olha o rodrigo gouveia dando boa noite o rodrigo também sempre por aqui na live com a gente sempre tem uma galera aí que já tá aí um tempão olha o rodrigo olha eu paguei o paulo lima aí dando boa noite pra gente aí o rodrigo perguntando quanto foi deu 67 reais na conta americana então é um jogo relativamente barato é e quem compra ou o primeiro ou o segundo ganha desconto na compra do outro então se eu comprei por exemplo recent revelations 12 eu tenho desconto de 50% para comprar o primeiro e vice-versa olha ai o luan boa noite cara então olha ai vamos testar aqui e olha só pra adiantar aqui eu finalizei doom recentemente e olha o meu single play a minha campanha principal deu 35 horas lembrando que eu nunca tinha jogado doom pra zerar até o final eu tenho ele no steam eu tive ele no xbox então eu acho que eu tinha passado só das 3 primeiras fases no switch eu consegui zerar 35 horas que é o mesmo tempo que eu tenho de mario odyssey então eu gostei tanto de doom quanto gostei de mario odyssey me diverti bastante ainda tem o multiplay pra jogar que é quase infinito né quem joga multiplay olha o marcos roberto boa noite pra você cara é lógico nenhum se compara com zelda que tem 315 horas o elder scrolls o skyrim eu comprei mas não joguei ainda eu ainda vou jogar é esse jogo quem tá jogando muito é meu filho mostrar aqui pra vocês darem uma olhada ele tá jogando bastante é o jogo tipo de jogo que ele curte muito aqui só a galera que tá online eu acho tá aqui ele mudou o ícone dele olha ele tem de skyrim vamos lá 15 horas ele tá jogando muito joga bastante splatoon ele zerou steward doom ele não jogou ainda não é o estilo de jogo dele mas enfim eu testei o skyrim cara é quem gosta de rpg é um prato cheio eu costumo dizer isso não é todo mundo que gosta do estilo do jogo mas a performance dele tá excelente graficamente ele tá satisfatório quem joga no modo portátil se impressiona porque tá muito bonito o jogo e o sensor de movimento pra mira desse com os joycons ou então com o controle pro meu controle pro tá bem aqui eu vou testar depois olha o pau olha o cogumel do zelda boa noite coguma tudo bem cara tá por aí no mundo artístico tem que colocar ele no maior descanso tem que desligar não marcos se você colocar o switch no dock você pode jogar e continua carregando você pode desligar ele carrega do mesmo jeito só que jogando ele carrega mais lentamente então tá bom o áudio aí tá bom precisa aumentar mais um pouco baixar mais um pouquinho o homem barril tá me convidando pra fazer um um digchat há um tempo desse aí só que eu tinha dito pra ele que só quando eu pegasse aqui um headset novo acabei pegando esse aqui bora ver se funciona aí bora ver se vai dar pra fazer direitinho então ó joycon separado vamos lá olha repara que o jogo tá em português até comentei isso no twitter aliás se você não segue no twitter segue lá que é lá que eu aviso que acontece as lives o horário das lives e tal eu não vou registrar nada vamos pra campanha olha o ismael baller dando boa noite boa noite ismael boa noite bem vindo aqui a live arroba amyjr007 então quem quiser adicionar amyjr007 vai ter um modo cooperação não sabia olha testa outro dia aí eu vou colocar normal nunca joguei o jogo né não vou passar vergonha aqui online vamos lá né a legenda a legenda ficou em espanhol foi esse espanhol já em alemão olha o luciano ribeiro fala luciano boa noite cara galera galera que tá online tá em português Fábio o jogo tá em português com legendas e olha eu tava lendo a versão do switch tá um pouquinho melhor que a do xbox one eu não testei também não vi muito vídeo sobre eu vi alguns vídeos comparativos online e a impressão que dá é que a versão do switch tá um pouco melhor mas vamos lá né dá pra ouvir aí tá bom áudio a galera que tá escutando aí que tá online dá um retorno aí sobre o áudio vamos lá e aí e aí olha aí Lohan Guzmão dando uma boa noite aí pra gente olha o primeiro Revelations eu joguei eu joguei no 3DS eu zerei, cheguei a zerar achei muito legal olha o Wexley Pereira dando boa noite pra galera boa noite Wexley pra aumentar o som do jogo deixa eu ver onde é que aumenta aqui eu acho que é aqui pronto eu aumentei dá uma olhada aí a Claire olha o áudio tá bacana eu tô jogando aqui no headset e aí o lado direito e esquerdo tá bem separado Marcos perguntando vem todos os capítulos e todos os DLCs cara o Resident se eu vou pegar o primeiro o Resident se eu vou pegar o primeiro cara eu vou pegar porque tem um desconto mas não vou pegar agora não cara não vou pegar não olha a Dalgisa Holanda por aí boa noite a Dalgisa tudo bem querida fez outra ela aparece na live online aí oi 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 a oi 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 Se você puder dar um retorno aí pra saber se melhorou. Olha aí o Barril perguntando da pinga. Não, hoje é terça-feira, Barril. Amanhã eu trabalho, cara. A cachaça é só fim de semana, cara. Não dá hoje. Tem que trabalhar amanhã. Beber no meio da semana só quando eu tenho que trabalhar, né? Olha o Marcos falando aí. Melhorou, Marcos. Beleza, cara. Obrigado aí pelo retorno. Olha, eu olho aqui, não dá pra saber, né? Mas eu tô olhando aqui. O headset melhorou um pouquinho a questão do ruído. Se comparado com a última live do Doom, deixa eu até pedir desculpas pra galera. Tava muito ruim. Por isso que eu comprei logo o headset. Eu tava enrolando. Porque eu não tinha achado um que o próprio Barril que tá aí na live havia recomendado pra mim. Um da Microsoft. E eu não tinha achado. Por isso que eu tinha comprado ainda por conta disso. Eu saí procurando tudo quanto é lugar, não achei. E aí quando eu fiz a última live do Doom, ficou tão ruim o áudio. Melhorou um pouco. Aumentar o que, Paulo? O jogo ou aumentar o áudio do microfone? Então ficou tão ruim que eu precisei comprar logo. Aí eu peguei, eu cheguei lá com o cara e pedi pra ele me dar um mediano aí. Olha o Edivan Dutra perguntando se o jogo tá bom. Cara, vamos já ver, né? Como eu disse, alguns vídeos comparativos que eu tenho visto na internet mostram que a versão do Switch tá um pouquinho melhor, né? Mas vamos ver, né? Um pouquinho melhor que a versão do Xbox One. Eu não vi comparativo com as outras versões. Olha, é o Residente clássico, né? Essa câmera. O colega falou que não roda a 60 frames, que roda a 30, né? Ainda não consegui perceber ainda a taxa de frames aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que tá rodando a 30, não tenho certeza, não. Não. Olha, a movimentação tá muito boa. O controle tá bem responsível. Olha o Bruno Alves. Fala, Bruno. Boa noite, cara. Pois é, cara. Depois de Mario Odyssey, a gente meio que abandonou as partidas de Mario Kart. Mas a gente vai retornar, cara. Um abraço aí pra ti. A gente vai retornar com as disputas. O Bruno é um excelente jogador de Mario Kart. Me perda a segurança. Ah, peraí que eu vou te tirar daí. Deixa eu ver como é que é o negócio aqui. Moira, você está bem? Me ouveu você, Claire? Oh, eu não queria ir... É, eu... Eu preciso... Você tem mais uma sobra. Eu perda... É, Claire. Eu só queria ir embora. Tá, tá. Vamos sair daqui. Olha, eu aumento o som do jogo por aqui, Paulo. Mas eu não sei se aumenta aí, cara. É, o jogo aparenta estar a 30 frames por segundo, né? Mas eu não tenho certeza, não. Às vezes, é difícil dizer. Não, eu vim por aqui. Vamos procurar aqui. Pra onde é pra ir. Olha, graficamente ele lembra um pouco o primeiro, né? Não tem muito... Não chega no nível... Opa, olha o HD Rumble tá legal. Olha, eu senti umas vibrações diferentes aqui. Bem bacana aqui. Que precedeu a uma ação aqui no jogo. A movimentação lembra um pouco o Resident 4. Que é o meu Resident 4 favorito, né? Eu adoro o Resident 4. Eu joguei muito aquele jogo, né? Muito mesmo. Queria um remake em HD melhor do que esse que saiu pro... Pra Xbox One, PC e Playstation 4. Eu não achei legal. O controle é muito, muito ruim. Eu gosto do controle do Wix sem mirar na cabeça. E esse é o tipo de jogo... O Resident, né? Que daria pra beneficiar... Seria beneficiado com o Joy-Con, né? Com a mira no giroscópio. Seria um jogo que... Que daria pra... Pra implementar, né? Via de regra, é um jogo relativamente lento. Então dá pra implementar o Joy-Con bacana. Doom não dá. O Doom fica meio... Muito rápido. Eu senti falta nas miras... Telescópicas. Se aproximam. Eu acho que se tivesse um giroscópio seria bem melhor. Mas no meio da ação que os bichos veem em cima de ti... Eu acho que o... Que o giroscópio iria atrapalhar. Pode ser impressão minha, cara. Aí teria que testar pra ter certeza, né? Vamos lá. Tá bonito o jogo. Olha, graficamente o jogo tá bem legal. Depois eu vou testar no... No doc pra saber. Como é que tá? Pois é, olha. O Paulo falando que jogou muito... Resident 4... Eu joguei muito, cara. Deus o livre. Resident 4 eu joguei muito. Quando saiu a versão do Wii com aquela mira do... Do, 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 o emote foi uma das coisas mais sensacionais. Que eu joguei na vida, assim. Em termos de, de experiência de gameplay. Foi depois desse dia que eu fiquei ansioso pelo Zelda. O Twilight Princess que ia ter aquela mira da flecha. E o, e o... E o jogo de tiro, né? Que usasse esses recursos. Quem lembra de The Conduit? Quando saiu que usava a mira. O controle de mira do... Do Wii. Poxa, aquele jogo... Eu gostei até do primeiro, né? Foi um jogo bem genérico, assim. Mas só por fato de usar a mira. E usar os recursos de movimento. Poxa, foi outra pegada. Foi realmente uma coisa, assim, sensacional. Na época. Tá pra onde é? Pois é, Barril. A essa altura, cara. Eu acho muita burrice se a Capcom não anunciar. Se anunciar o Resident Evil 2 Remake. E não trazer pro Switch. Ainda mais depois dessa história aí. Que estão perdendo dinheiro com os outros jogos de outras plataformas. Enquanto os jogos no Switch estão vendendo bem. Eu acho que seria muita burrice. Talvez não anunciaram o jogo. Existe essa possibilidade. Porque eles estão segurando. De repente, pra sair junto. O Switch, sei lá, né? Toma. O tamanho do jogo, Bruno. 23 GB, cara. Se você não tiver nada no seu videogame. 23 GB, acho que dá. Mas aí não pode ter outro jogo, né? Pô, ia ser muito legal um Resident Evil 4 com esse sistema de câmera aqui. Eu falo Remake, um Remake completo, né? Que você pudesse colocar a mira pelo giroscópio. Que você pudesse mexer a câmera. Que é uma coisa que eu sinto muito à falta. Eu fui jogar outro dia o Resident Evil 4 HD. É muito velho. É muito datado. Não dá nem pra você mexer a câmera. Só dá uma redadinha assim pro lado. Olha, o... O Ismael falando que eu queria o Remake do primeiro. Cara, eu queria muito jogo no Switch, cara. Jogos que estão por aí. Que já estão lançados há um tempo. Mas que eu acho que seriam... Bem-vindos no Switch, né? Muitos jogos. Agora é a minha vez. Olha, até abaixar ela abaixo. Cuidado. Estou atrás. Olha, parece que está muito bacana. Eita. Sai. Toma. Ai, pro inferno. Olha o HD Rumble. Está muito legal. Muito legal mesmo. Quando dá esses sustos aí. Vem junto com o HD Rumble. Aí dá uma vibração assim de baixo pra cima. Sei lá. Pois é, Koguma. A Capcom está dando mole no Switch. Muito mole. Eu espero que esse jogo venda, viu? Porque se ele vender... Não tem desculpa pra eles não trazerem Resident Evil Remake. Do 2 pro Switch. Não vai ter desculpa. Eita pau. Ai, não dá uma esquivada, olha. Não, olha. Apertar o ar, dá uma esquivada. Pô, você tinha que correr pro escuro, querida. Não dava pra tu vir pro claro assim, pra perto de mim, sei lá, né? Vamos lá, né? Luciano falando que vai ser exclusivo do Playstation 4. Muito difícil, cara. Muito difícil ser exclusivo desse jogo. Se fosse a Capcom eu não teria feito todo esse enxame. Desculpa aí, colega, mas eu vou ter que te matar, olha. Como é que eu faço pra matá-la? Vem cá. Pois é, então, eu acho muito difícil. Se fosse exclusivo, a Capcom eu não ia fazer enxame avisando que tinha uma versão do jogo... Um remake sendo trabalhado. Eu acho que não falaria, não. Pois é, o barril falando do Monster Hunter aí. Pois é, cara. Não sei. Olha o Alex falando da especulação sobre uma eventual versão do Switch dos Paladins. Eu não acho difícil não, cara. O Switch é a menina dos olhos agora, né? Saíram as vendas de várias third parties hoje. E aí tá todo mundo satisfeito com as vendas dos jogos. É um console que tá vendendo bem. A questão da portabilidade pegou. Fechadura eletrônica. Olha lá dá o 180. Então, a questão da portabilidade pegou. É o console da moda. Tem potencial pra vender muito mais que qualquer outro videogame. Porque além da natureza de mesa, ele também tem a natureza portátil. Isso favorece que várias pessoas numa mesma casa tenham mais de um videogame, né? Pela questão da portabilidade. Então, é uma questão de tempo, cara. É uma questão de tempo que esses jogos aí venham saindo e começam a sair pro Switch. A Capcom já entendeu a burrice que eles cometeram em deixar o Switch de fora de alguns lançamentos. Eita pau. Eu quero testar mira, cara. Eu vi, barril. Eu vi sim, cara. Eu vi também que foi o item mais vendido no Black Friday nas lojas online. O Nintendo Switch foi o item que mais vendeu online nos Estados Unidos na Black Friday. Isso é um achievement gigantesco, né? Porque a Nintendo sequer deu desconto pro console. Eu até comentei isso no Twitter. Isso mostra que a empresa, além de ter uma confiança muito grande no console, tá bem das pernas. Você não precisa botar desconto pra vender na Black Friday. Basta ter nas prateleiras, né? Foi o que eu comentei lá no Twitter. A Nintendo tá mais preocupada, tava na época, em ter Switch disponível nas prateleiras pra vender do que baixar o preço do console. Você quer evidência maior de que a Nintendo tá vivendo a alta, a era de ouro de volta com esse console? Não tem como negar isso, né? Toma mal. Eu tô voltando, acho que não, né? Esse lance da dar uma esquivada assim pro lado, eu achei muito bacana. Queria um Resident 4 nesse esquema, com gráficos assim, desse estilo, com essas movimentações mais modernas, ia ficar muito legal. Passa e pega automático, é isso? Não abaixa mais pra pegar o item? Eu passei ali por cima da erva e automaticamente ela pegou. Quero uma arma, cara. Eu quero testar a mira. Ok, nós fizemos. Ele está lá. Por favor, por favor. Olha o Paulo perguntando do que que eu sou professor, eu sou professor de química, cara. Eu sou professor de química no ensino médio, trabalho com ciências, no ensino fundamental. Olha, barril. Existe. Olha, peguei arma. Vamos ver esta aqui, tá. Como é que usa aqui o giroscópio? Não tá o giroscópio ligado. Olha essa mira analógica, eu acho que tão... Ah, olha, dá pra alternar os personagens. Como é que volta pra Claire? Pois é, barril. Então, eu acho que não... Eu imagino que não tenha a ver com a... A Nintendo não tá contando com isso, não. São projeções normais, baseadas nas vendas do console, que estão aumentando todo mês. Então, eu não acho que seja... Lógico que a Nintendo deve ter um planejamento de jogos aí. Deixa eu ver se eu ponho um giroscópio aqui. Porque não tá a mira aqui. Comando e movimento, eu vou ligar. Claro que eu vou ligar. Olha, tem até comando atrás de toque, vibração HD. Olha, tipo de vibração HD, Deluxe. É isso mesmo. Acho que é, vamos ver agora. Confirmar no ar. Vamos ver aqui. Agora eu quero testar. Olha só que legal. Tá muito preciso. Olha, agora eu fiquei bacana. A mira é controlada pelo controle de movimento, cara. Olha, o Luciano falou no Metroid só em 2018. Acho difícil, cara. Olha, o André Luiz das Mercês. Boa noite, André. Olha só que legal. O controle de movimento tá extremamente preciso no Joy-Con. Tá aí, olha. Um Resident 4 com uma mira dessa. Eu acho que substituir a versão do Wii, né, com aquela mira do emote, como minha versão favorita seria uma dessa aqui, ó. Com gráficos atualizados. Vou mostrar aqui pra vocês o nível de precisão. Tá? Eu tô mirando aqui na tela, ó. Ó. Dá pra ver aí? Acho que dá, né? Você tem o nível de precisão máximo. Lembrando que o ponto zero, ele é independente de como você tá segurando o controle. Então, por exemplo, se você tiver segurando o controle na horizontal e segurar o botão da mira, esse é o ponto zero. Então, é a partir daqui que eu consigo mirar. Repara que eu tô tremendo, ó. E ela treme lá. Então, tá uma precisão excelente, ó. Muito legal mesmo. Ó, tá impressionado. Aí, se eu tiver com o controle assim, na horizontal, Quando eu segurar a mira, esse é o ponto zero, ó. Então, é a partir daqui que eu consigo mirar, ó. Ó, ó. Ó, tá vendo? Muito legal, ó. Então, não importa a posição que você segure. Apertou a mira, é o ponto zero. E a partir daqui você consegue mirar. Muito legal mesmo. Vamos lá, pra onde é pra ir. Poxa, apertei pra mudar a personagem aqui. Eu não consigo mudar de volta. O que foi? Não entendi. Eu tenho que prestar atenção no texto. Pois é, cara. Seria lindo. E você teria um grau de precisão melhor. Que tornaria o jogo... Mais divertido, né? A versão do Wii é excelente. O gameplay. Mas não tá em HD. E esse jogo em HD... Poxa, não é pra cá. Caiu alguma coisa do cara. O que foi? Eu não tô lendo. Tá dizendo que... Ficou preso em alguma coisa enquanto o cara caía. Agora o que é? O que é? Eu não prestei atenção, cara. Agora eu tô perdido, ó. Outro jogo que ficaria legal... O que eu lembrei agora por conta da lanterna foi Silent Hill Shattered Memories. Quem lembra desse jogo no Wii? Que também tinha uma mira da lanterna com um giroscópio. Que jogaço, cara. Aquela trilha sonora, aquela música do final do jogo. É uma coisa espetacular. O jogo ficou na minha cabeça. É a chave, Thiago? Deixa eu tirar um colega aqui, então, de... Não sei o que... Bot. Que ele tá perturbando aqui a gente. Vamos lá, tirar ele aqui. Foi. Saiu, né? Pronto. Vamos lá. Vou procurar aqui. É uma chave aqui. Então tem que voltar lá pra cima, né? Que foi de lá que ele caiu. Deve ser pra lá. Vamos lá. Vem cá, meu amor. Não me deixa sozinha. Muito legal. A jogabilidade tá muito boa, cara. E essa mira, que delícia. Vamos lá ver, meu amor. Você acha que ficou preso em alguém? Vamos lá dar uma procurada. Ai, caramba. Tá muito bom. Olha, que jogo, cara. E, olha, eu nem joguei a versão portátil, né? Bora ver como é que vai ficar aí. Quando o jogo funciona bem no modo dock, Daí eu vou jogar a versão portátil e funciona também legal. Pô, aí é... Que é, cadê? Pois é, com alguma... Caramba, se foi isso, cara. O Metroid Prime 4, com essa mira de giroscópio, vai ficar uma beleza. Cadê a chave? Eu queria só trocar de personagem. Não tá trocando. Será que eu tenho que trocar aqui? Eita, pau. Pois é, eu também queria um Metroid Prime HD pro Switch, cara. Tá aí, olha. Eu... Eu... Eu queria. Eita, cadê a chave, cara? O que é que eu tô procurando? Olha, o Djalma acabou de entrar online aí pra jogar o Resident Evil. Bom, se fechou aqui é porque o jogo quer que eu continue lá onde eu tava. É, então, só pode ser lá. Sala anterior. Vamos lá. Olha, o Edivan falando que a chave tá na sala anterior. Deve ser por aqui, cara. Pendurada. Vamos ver, né? Pra onde que vai essa porta aqui? Tô jogando com giroscópio, cara. Jean perguntando aí se eu tô jogando com o giroscópio. Tá trancado por dentro. Cara, onde é que tá essa chave? O Edivan tá dizendo que tá pendurada na sala anterior. É essa sala aqui, cara? Eita. Pareceu o B aqui. Você acha que ele poderia secagar em algo no caminho abaixo? O Rubi. Tá pau, cadê a chave? Procurar com paciência aqui. Olha, galera, eu nunca joguei esse jogo. Então, dá uma desculpada aí na Nubis. Calma, olha, o Edivan falando é no lugar que eu tava. Aqui, cara, nesse lugar aqui dentro. Vamos ver. Tá lá embaixo. Agora pronto, me perdi aqui, ó. Vamos lá pra baixo. Pronto. Olha o Danilo, tá online. Fala, Danilo. Bora, Danilo, me ajuda. Onde é que tá a chave? Ele comenta que caiu, pendurou na hora que ele caiu. Agora pendurou a chave onde? Não tá aqui, Danilo. Não tá no sangue, cara. Porque ela disse que ficou pendurado em algum lugar. Não tá aqui não, Danilo. Não tá aqui a chave não, Danilo. Não tá aqui a chave não, Danilo. Pois é, mas não tá aqui nessa sala, cara. Deve tá por aqui em algum lugar, ó. Aquilo ali é uma câmera, eu acho. Tá pendurada. Agora como é que troca o personagem? Não tá trocando. Olha aí o Paulo já comentando. Eu acho que só quem tem a arma é a Cleia. Como é que troca pra Cleia? Eu apertei o X, não tá mudando. Mira pra baixo. Eita pau, já tô perdido agora. Eu acho que a galera tá zoando. Já me falaram pra subir, falaram que tá lá pra baixo. Depois falaram que tá pendurado aqui em cima. Não, não é no D-pad que troca, cara. Não é no D-pad. Eu vou trocar pro controle próprio, porque eu quero testar a mira aqui também, o giroscópio, tá? Eita, não muda automático, olha. Não dá pra jogar automático. Acho que é porque dá pra jogar pra dois, né? Depois eu mudo. Tá, vamos ver. O colega tá dizendo que tá nas correntes. Eu vou descer aqui, então. Lá de baixo, você olha pra cima. Aí tá falando que é lá em cima mesmo. Aí ferrou. Olha, a lógica é que estivesse aqui em cima e que desse pra eu vir daqui de baixo. Vamos ver aqui se dá pra trocar o controle. Não, acho que não dá não. Eu acho que não dá pra trocar, alternar. Não dá não. Não dá pra trocar aqui durante a jogatina, não. Eita, quando sai do jogo, demora pra retornar. É, deve ser no menu do próprio Switch. Boa. É... É aqui em controles. É porque alguns jogos... Não dá não, cara. Só se eu... Agora, vamos ver se vai. Pronto, agora foi. Quem foi que deu aí... Que deu a dica aí foi... O... Amâncio Júnior. Muito obrigado, cara. Eita, vamos lá. Agora vai. Eita. Pediu pra voltar aqui. Agora vai. Agora... Vamos testar aqui o HD. Ixi, tá desligado o controle para o movimento. Vai ter que ligar de novo. Deveria ser automático, amigos. Vamos lá. Padrão. Controles. Controle. Eita, tá ligado o controle para o movimento aqui. Tá ligado. Estranho. Estranho ter funcionado aqui. Não tá funcionando. Será que não tem controle para o movimento com o controle Pro? Eita, cara. Que burrice. Se não tiver controle para o movimento com o controle Pro, qual é a graça? Eita, eu não gostei disso. Não tem o controle para o movimento aqui. Você vai ter que ir na marra mesmo. Não curtir, olha. O controle Pro tem o giroscópio. Quem joga Splatoon, joga bem no controle Pro aqui. Eu vou mudar de novo para o Joy-Con, porque eu fiquei com raiva agora. Então, olha aí, amiguinhos. O controle Pro não está usando, aparentemente, o giroscópio. Não sei se eu fiz alguma coisa errada. E aí, eu não estou a fim de descobrir isso agora. Eu quero jogar, porque já está ficando tarde. Olha, a diferença aqui, olha. Aqui dá. Vamos lá. O colega disse para eu achar nos tanques de cima. Ah, está ali, achei. Finalmente. Agora, agora alterna o personagem. Olha só que beleza, meus amigos. Espera aí, que ficou indo para o lado. Olha, isso aqui é coisa de calibração. Deixa eu calibrar aqui rapidinho. Isso acontece em Zelda de vez em quando. Tem que calibrar de novo. Vamos ver. Vamos ver. Acho que agora vai. Ainda está para o lado ainda, cara. Não está legal isso. Olha, estou parado e a mira está indo para o lado. Acho que agora foi. Demora um pouco para calibrar, então. É isso. Olha que legal, cara. Precisão de mira. Você treme e a mira balança lá. Toma. Eita. Eita. Vem, otário. Vem. Toma. Eita. 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 Minha mira está subindo. Está descalibrado o meu controle. Não estava assim. Vem. Ó. A mira está subindo. Vem, Moira. Vem. Vem, Moira. Ai. Eita. Não dá para subir. Não é mais automático, cara. Ferrou. Tem que enfrentar ele. Meu Joy-Con está bugado, cara. Danilo só jogou até aí. Sorry, guys. I happen to die. Meu controle ficou bugado. Eu juro que eu não tive culpa, cara. Ai. Estava elogiando tanto o giroscópio. Aí deu bug, cara. Vamos lá. Tentar de novo, né? Mas enfim. Danilo falando que foi só até aí o primeiro capítulo gratuito no Steam. Então não foi nada, né, cara? Deve ter o quê? 20 minutos de jogo? Eita. Fui trocar aqui o Joy-Con Pro Pro e veio com esse bugado aí. Não pode, cara. Olha, Natalia o nome da moça. Nem isso tinha prestado atenção. A Claire eu conheço de outros carnavais, né? Ela é a protagonista no Code Veronica, se eu não me engano. E ela é a personagem antiga. Ela apareceu no Resident Evil 2, se eu não me engano. Pois é, cara. Eu vou já olhar, bora ver. Esperar carregar. Acho que antes do Natal termina aí de carregar o jogo. Eu acho que agora parou, ó. Agora tá bem. Eu acho que tá muito sensível, cara. Já tirei na chave, não, né? Agora vai. Eita, corre agora. Qual foi a onda? Por que que não quer pegar a chave? Não entendi qual foi a onda. Qual foi? Qual foi agora? Por que que não tá derrubando a chave aqui? Eita, eu não acredito. Acabou a munição, cara. Tá errado isso, bicho. Ferrou, né? Sem munição não dá pra fazer nada, né? Dá pra carregar aqui e tentar novamente. Carregar aqui novamente. Deu bug. O jogo ficou bugado. Tá tirando a chave, não caiu. Agora eu tirei e caiu. Tava errado isso. Ah, então é a sequência do jogo, né? Tem que botar pra Clare, Pra Natália, Pra ela ver lá E depois mudar pra Clare. Isso não faz sentido, cara. Qual o problema em eu enxergar E atirar eu mesmo? Rigsplay O Thiago Olha, o Thiago havia avisado Olha, mude o personagem Mire com a lanterna. Você vê que o jogo A linearidade desse jogo, né? Você precisa... Olha só, eu sou obrigado Faz parte da história Eu tenho que mudar pra personagem Da igual a lanterna Pra ela enxergar Pra poder mudar pra Clare Pra atirar É falha isso de design Tenho certeza, cara. Porque, de toda forma Não deveria começar Com a Clare Que tá com a arma Deveria ser igual Ainda agora Que eu tava Fixo Ó, agora vou Iluminar pra ela aqui Aí, ó Se eu tentar mudar De personagem aqui Apertando o X Não muda, ó Tá certo? Porque se eu tenho Que enxergar A chave com a Clare Com a Natália Ó Pronto Então, vamos lá Agora se eu vou alternar Ó, eu já tinha começado Com ela Vamos lá agora Então Pronto Tá aí, ó O controle é muito sensível Tá? O controle pra um movimento Extremamente sensível Eu acho que tem que diminuir Um pouco essa sensibilidade Deve ter algum jeito, né? Eita Tem que matar esse cara aqui Porque tá Vai vir outros Eita Bora, run Bora, bora, bora Vai, 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 vai Ai, 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 ai Eita pau Ferrou Subia Eita Que foi isso? Como é que usa a erva? Não Morri de novo Você vai pirar quando jogar com o pai dela O Barry Eita Eita Não Cara Como é que usa a erva? Tá muito sensível essa mira, cara Tem que dar uma mexida na mira lá Porque tá muito sensível Eita Muito É difícil até mirar Pela sensibilidade Você treme aqui E a mira balança lá Bom, é só mais essa aqui, tá? Falta 5 pras 10 Olha, acabei de olhar aqui Tem um rumor Que no dia 15 de dezembro A Bandai Namco vai realizar um evento E a Nintendo vai ter uma grande participação Com 5 jogos anunciados no evento Não sabe pra que videogames Nem que jogos são Mas as chances são deles serem Soul Calibur E também um tal de Algum jogo da franquia Tales of Ó, então tá aí, né? Vamos ver, né? Dia 15 tá aí na porta Hoje é dia 28 Deixa eu ver se eu consigo mexer na sensibilidade da mira Eu acho que deveria ter Mira com o giroscópio pro Joy Ó, começa com ela, né? Ah, mas ela falou, ó Naquela hora vai ver Eu não prestei atenção Deixa eu ver se eu mexo aqui Na sensibilidade aqui Tá muito, muito, muito sensível Não tem como, ó Eita, mancado Olha, deveria ter, né? Vamos lá O negócio é se acostumar então, né? Vamos lá Tá ali, ó Ó, se você tremer Balança a mira, ó Se você tremer Vamos lá Égua Larga É, só um Eu pensei que ele ia me matar Só porrada Tem que se acostumar com a mira Muito sensível Eu acho três muito aqui, cara Ah, acho que dá pra correr lá pela porta que abriu Vamos lá Vamos, Moira Larga Larga, larga, larga Larga Pai d'égua Acabou A munição Eita Não dá pra correr Ferrou Ai, meu Deus Vai, 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 vai Não tem como correr mais rápido Balançar o controle Vai, vai, vai Não, não estou bem Caramba Eita Eita Ferrou Não tem munição E agora Ih, ferrou Morri Bora Corre Morri aqui É o jeito Ei, esse jogo Não é tão fácil Não, cara Ah, já sei onde é que usa É Eita Licença, amigo Deixa eu passar Tô tentando Escapar aqui Mas o negócio Tá brabo Ó Sem munição Sem nada Cara Atira no pé deles E corre Corre pra onde, cara Não tem má bala Ih, amiguinhos Ferrou Olha Corre pra onde Corre pra cá Bora, Clé Não tem nada Aqui Podia ter o menos Uma munição Aqui Eu quero me render Cara Não quero mais brigar Eu quero me render A gente vai morrer, né É o jeito Bom, galera Tá bom, né Uma hora de gameplay Tá bom Só pra vocês terem uma ideia De como é que tá o jogo Resumo Da ópera O jogo é difícil Tem como usar faca, cara Mas a faca de perto Eu não sei, não Eu Acostumado com os outros Resident, né Achei que tinha que mudar aqui Mas não precisava, não Funciona bem A jogabilidade Com a mira O controle pro Não funciona No giroscópio Pelo menos Não funcionou Aqui comigo O HD rumble Funciona bem legal Dá pra aparecer Dá pra ter uns efeitos Assim, bem bacanas Quando você Precede uma ação Quando você tá próximo Quando faz algum barulho Súbito O Joy-Con Dá uma vibração legal Graficamente o jogo Tá bacana Tá rodando a 30 frames Por segundo Não senti Nenhuma queda de frame 2018 Eu acho que hype em 2018 É em janeiro Eu tenho um direct de janeiro Agora em dezembro Pra criar hype Tem o The Video Game Awards Não lembro a data Acho que é dia 17 Ou é dia 15 Por aí Próximo do dia 20 E aí a gente vai ver O que é que vai ter de novidade Pro console Tá bom Muito obrigado Pra todos que acompanham aí Vou jogar um pouquinho mais Me acostumar com a mira Me acostumar com o gameplay Depois eu faço uma outra live Pra dar uma Pra Eu tô com sono já Pra compensar essa Que foi muito fraca aí Na minha questão da jogabilidade Uma boa noite a todos Boa noite a galera que acompanhou aí Até a próxima Se Deus quiser Fique com Deus Olha o Fábio aí Boa noite pra você amigo Tchau Tchau Tchau